Ei, bom! TUBARÃO Papai Tubarão Vão caçar Vão caçar Foge, foge Foge, foge São de salvos São de salvos São de salvos É o fim Brilha, brilha tubarão Como você é então? Lá em cima deve estar Bem no alto vai brilhar Brilha, brilha tubarão Como você é então? Brilha, brilha tubarão Como você é então? Lá em cima deve estar Bem no alto vai brilhar Brilha, brilha tubarão Como você é então Querido, leve essa cesta para a vovó Sim, mamãe As rodas desse ônibus vão girar Vão girar, vão girar As rodas desse ônibus vão girar Por todo o mar O siri na rocha Pinça, pinça, pinça Pinça, pinça, pinça O siri na rocha Pinça, pinça Por todo o mar Eles me assustam A enguinha no escuro Pisca e pisca, pisca, pisca Pisca, pisca A enguinha no escuro Pisca e pisca Por todo o mar A baleia com sua boca Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha A baleia com sua boca Abre e fecha Por todo o mar O tubarão faz turu-du-du 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 O tubarão faz turu-du-du Por todo o mar Oh, meu netinho Vem aqui Lave as mãos Tu-tu-tu-tu-tu Lave as mãos Tu-tu-tu-tu-tu Lave as mãos Tu-tu-tu-tu-tu Lave as mãos Com sabão Tu-tu-tu-tu-tu Com sabão Tu-tu-tu-tu-tu Com sabão Tu-tu-tu-tu-tu-tu Com sabão Espregue as mãos Tu-tu-tu-tu-tu Espregue as mãos Tu-tu-tu-tu-tu Espregue as mãos Tu-tu-tu-tu-tu Espregue as mãos Chave as mãos Chave as mãos Seque as mãos Seque as mãos Seque as mãos Seque as mãos O que mais podemos fazer? Cubra o espirro Cubra o espirro Cubra o espirro Cubra o espirro Tussar no cotovelo Tussar no cotovelo Tussar no cotovelo Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos Super saudáveis Super saudáveis Super saudáveis Super saudáveis Oh yeah! Há dez peixes no fundo do mar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Um peixe, dois peixes, três, quatro, cinco peixes Seis peixes, sete peixes, oito, nove, dez peixes Ah, não! Um tubarão, um tubarão, lá vem um bebê tubarão Vou fugir! Vou fugir! É melhor fugir! Dez peixes, nove peixes, oito, sete, seis peixes Cinco peixes, quatro peixes, três, dois, um peixe Não tem peixe, não tem peixe, não tem peixe no mar Tubarão, tubarão, só um bebê tubarão Só queria ser seu amigo Bebê tubarão, du, 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 du Mamãe tubarão, du, 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 du Papai tubarão, du, 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 du Vovó! Sim? Vovó tubarão, du, 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 du Vovô tubarão, du, 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 du Vou caçar, du, 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 du Vou caçar! Espera, espera! Hum? Titia Tubarão 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 Titeo DuBrão Primos Tubarões 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 Vou caçar Foge 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 Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Vamos lá! A, P, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, A, P, Q, R, S, D, U, V W, X, Y e Z Eu já sei o ABC Agora quero ouvir você Eu já sei o ABC Agora quero ouvir você Quero ouvir você! Uau! Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge É! Sons e salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Tubarão du-duru-duru Amarelo du-duru-duru Tubarão du-duru-duru Duru-du-bá-bá Hey! Havia um tubarão Que era amarelo Era tubarão Era tubarão Era tubarão Tubarão era o seu nome Havia um tubarão Que era amarelo Era tubarão Era tubarão Tubarão Era o seu nome Havia um tubarão Que era amarelo Era tubarão Tubarão Era o seu nome Bebê! Mamãe! Papai! Vovó! Vovó! Somos a família tubarão Bebê tubarão e sua bola Mamãe tubarão se maquiou Papai tubarão faxinou A vovó tubarão foi pescar O vovó tubarão chorou Duru-duru-duru-duru Indo pra casa Bebê tubarão e sua bola Mamãe tubarão se maquiou Pai tubarão faxinou A vovó tubarão foi pescar O vovó tubarão chorou Duru-duru-duru-duru Indo pra casa É um bebê tubarão Tubarão que mexe a cauda Calda! Ha! Ha! Mexe! Ha! Ha! É um bebê tubarão Que bate a barbatana Bate! Ha! Ha! Mexe! Ha! Ha! Bebê tubarão Mexe a cauda Calda! Bebê tubarão Bate a barbatana Bate! Bebê tubarão Esmostre os dentes Dentes! Bebê tubarão Isso é tudo Oh yeah! Bebê tubarão Tubarão Que gira a cauda Calda! Ha! Ha! Gira! Ha! Ha! É um bebê tubarão Mexe a barbatana Mexe! Ha! Ha! Vira! Ha! Ha! Bebê tubarão Mexe a cauda Calda! Bebê tubarão Bate a barbatana Bate! Bebê tubarão Escolta os dentes Dentes! Bebê tubarão De gados Calda! Ha! 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 Mexe! Ha! Ha! Gira! Ha! Ha! Bate! Ha! Ha! Feliz! Feliz! Ha! 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 Triste! Triste! Ha! Bravo! Bravo! Surpreso! Surpreso! Se você está feliz Já pode rir Ha! 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 Se você está triste Vai chorar Se está bravo Respire fundo Ha! 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 Se está surpreso Pode pular Puxa a vida Fome, fobe Oh! Está assustado Oh, não! Envergonhado Ai! Com muito fome Não! Se tem fome A barriga vai rontar Fome! Se tem medo Os olhos Vai cobrir Oh, não! Se está envergonhado Se disfarce Ha! Ai! Se está com sono Pode bocejar Oh! Tudududu Bebê Macaquinho Bananananas Macaquinho Bananananas Macaquinho Bananananas Bananas Mamãe Macaquinho Bananananas Macaquinho Bananananas Macaquinho Bananananas Bananas Papai Macaquinho Bananananas Macaquinho Bananananas Macaquinho Bananananas Bananas Vovó Macaquinho Bananananas Macaquinho Bananananas Macaquinho Bananananas Bananas Vovó Macaquinho Bananananas Macaquinho, ba-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Bananas! Pinguins, atenção! Pinguins, comecem! Já viu um pinguim dançando por aqui? Olhe bem pra mim, pois eu sou um pinguim! Pinguins, atenção! Pinguins, comecem! Nadadeira direita! Já viu um pinguim dançando por aqui? Olhe bem pra mim, pois eu sou um pinguim! Pinguins, atenção! Pinguins, comecem! Nadadeira direita! Nadadeira esquerda! Já viu um pinguim dançando por aqui? Olhe bem pra mim, pois eu sou um pinguim! Pinguins, atenção! Pinguins, comecem! Nadadeira direita! Nadadeira esquerda! Pé direito! Já viu um pinguim dançando por aqui? Olhe bem pra mim, pois eu sou um pinguim! Pinguins, atenção! Pinguins, comecem! Nadadeira direita! Nadadeira esquerda! Pé direito! Pé esquerdo! Já viu um pinguim dançando por aqui? Olhe bem pra mim, pois eu sou um pinguim! Pinguins, atenção! Pinguins, comecem! Nadadeira direita! Nadadeira esquerda! Pé direito! Pé esquerdo! Balança a cabeça! Já viu um pinguim dançando por aqui? Olhe bem pra mim, pois eu sou um pinguim! Pinguins, atenção! Pinguins, comecem! Nadadeira direita! Nadadeira esquerda! Pé direito! Pé esquerdo! Balança a cabeça! Dê um giro! Já viu um pinguim dançando por aqui? Olhe bem pra mim, pois eu sou um pinguim! Pinguins, atenção! Pinguins dispensados! ELEFANTE! 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 FLAMINGO! 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 Búfalo, 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 búfalo Zebra, 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 zebra Girafa, 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 girafa Leão rugi, leão rugi, leão rugi, leão rugi São os insalvos, são os insalvos, são os insalvos, são os insalvos Savana, 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 savana Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge É Saus e salvos Saus e salvos Saus e salvos Saus e salvos É o fim Do o o do, é o fim Do o do, é o fim É o fim Vamos lá! Um pato na fazenda faz Um burro na fazenda faz A vaca na fazenda faz Vamos lá! A cobra na floresta faz Um pato na fazenda faz Um tinguirinho na floresta faz A coruja à noite faz Um gato selvagem faz Um lobo à noite faz Cantam Bumbadibumbum Bumbadibumbum Lá na floresta onde ninguém entrou A hora do gorila lavava roupas Chegou Ele escrega serve aqui E escrega serve ali E as roupas ele lavou Bumbadibumbumbugi bugibum Bumbadibumbudugi bugibum Bumbadibumbumbugi bugibum Bumbadibumbumbugi bugibum E as roupas ele lavou Lá na floresta onde ninguém entrou A hora da cobrinha lava a roupa chegou Ela esfrega, esfrega aqui e esfrega ali E as roupas ela lavou E as roupas ele lavou Cantem Bum 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 Lá na floresta onde ninguém entrou A hora do crocodilo lava a roupa chegou Ela esfrega, esfrega aqui e esfrega ali E as roupas ele lavou Bum 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 E as roupas, ele lavou Inki-tinki, inki-tinki, la-le-la, oh-oh Inki-tinki, inki-tinki, la-le-la, oh-oh Inki-tinki, inki-tinki, la-le-la, oh-oh Animais, animais, animais Eu amo animais Eles andam e voam Eu amo animais Eles nadam e rastejam Eu amo animais Coloridos e belos Animais, 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 ah-ah-ah Animais, 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 ah-ah-ah Animais, animais, ah-ah-ah, animais Macacos são mamíferos Tubarões são peixes Cobras são répteis Galos são aves Sapos são anfíbios Abelhos são insetos Animais, 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 ah-ah-ah Animais, 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 ah-ah-ah, animais Inki-tinki, inki-tinki, la-le-la, oh-oh Animais, animais, animais Eu amo animais Elefantes da Índia Eu amo animais Sebras da África Eu amo animais Podas da China Animais, 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 ah-ah-ah Animais, 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 ah-ah-ah Animais C-A-U-D-A Mexe, mexe, mexe a calda C-A-U-D-A Mexe, mexe, mexe Enrolada, enrolada, enrolada Quem tem? O porco e o lagarto tem Uh, uh, uh E com listras, e com listras, e com listras Quem tem? A zebra e o tigre tem Uh, uh, uh Calda longa, bem, longa, bem, longa Quem tem? O rato e o macaco tem Uh, uh Calda curta bem, curta bem Curta quem tem? Coelho e o urso tem Jumim! C-A-U-D-A Mexe, mexe, mexe a calda C-A-U-D-A Mexe, mexe, mexe Muito pelo, muito pelo, muito pelo Quem tem? Esquilo e guaxi Em quem? Uh, uh E a calda achatada Quem é que tem? A lenda não a gostar Tem Uh, uh Meninos e meninas Estão prontos para o show? Agora, no palco A mula dançarina Sou uma mula Mula dançarina Pule na batida Boom, boom, boing Mexe na batida Sinta o fluxo Sou uma mula Mula dançarina Todos se mexam Discoteca Agora, no palco O Tchá-Tchá do Chihuahua Sou a Chihuahua Tchá-Tchá-Tchua Pé direito Tchá-Tchá-Tchá Tchá-Tchá-Tchá-Tchá Pé esquerdo Tchá-Tchá-Tchá-Tchá Tchá-Tchá-Tchá-Tchá-Tchá-Tchá-Tchá Sou a Chihuahua O Hip Hop Hipo, pise bem forte Pise, pise, pise Bata suas mãos, bata, bata, bata Sou o Hipo, o Hip Hop Hipo Vamos todos Hip Hop Party A última banda As Enguias Eletrônicas Sou uma enguiar, enguiar eletrônica Guitarra elétrica Teclado elétrico Sou uma enguiar, enguiar eletrônica Todos ligados, poder eletrônico Quando a noite chega, a gente sai Agora é a nossa vez! Sou uma coruja com pescoço especial Acredite se quiser Posso virar meu rosto de cabeça pra baixo Consegue fazer isso? Eu vejo tudo em volta sob a luz da lua Tente isso Bem atenta pra pegar um animal Estou com fome Sou um guaxinim com uma máscara Não é uma máscara de verdade Eu como tudo o que eu encontro Mastiga, mastiga! Eu moro no buraco de uma árvore Te achei! Te achei! Meu apelido é pestinha esperto Sou um lobo primo dos cães Mais ou mais forte que eles Caço grandes animais com os meus amigos Ah, algo delicioso! Eu oivo pra falar com os meus amigos Vamos caçar! Arrgh! Arrgh! Vá, 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 vá! Vamos lá! Deixa seu corpú, roubar seu corpú Todo mundo dança aqui Bora dançar na batida! Hora do sapo! Faz um sapo, faz um sapo, congelou Faz um sapo, faz um sapo, congelou Hibopótamo, faz um hipo, hipopótamo e congela Faz um hipo, hipopótamo e congela Mexe, 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 mexe Dança simples e feliz Faz um hipo, hipopótamo e congela Outra vez! Deixa seu corpú, roubar seu corpú Todo mundo dança aqui Bora dançar na batida! Um cavalo! Dança como um cavalo e congela Dança como um cavalo e congela Cala, 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 cala Dança simples e feliz Dança como um cavalo e congela Deixa seu corpú, roubar seu corpú Todo mundo dança aqui Dança aqui Chita, chita, vai, vai Chita, chita, vai, vai Chita, chita, vai, vai Catea, chita Sou a chita e vivo na safana Chita, chita, vai, vai Posso acelerar que posso saltar Chita, chita, vai, vai, chita, chita, vai, vai Chita, chita, vai, 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 legal Pintas pretas, unhas longas Longa gauda, fashionista Sou a chita, mamãe cuidadosa Chita, chita, vai, vai, chita, chita, vai, vai Chita, chita, vai, 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 legal Vem escalar pra tudo enxergar Chita, chita, vai, chita, chita, vai, vai, chita, chita, vai, vai Let's go! Chita, chita, vai, vai, chita, chita, vai, vai Chita, chita, vai, chita, chita, vai, chita, chita, vai, vai, vai O leão é o rei da savana, olha as mandíbulas e dentes Quando os animais olham pra ele, correm, correm sem parar O leão é o rei da savana, olha o seu rabo e o jubapu Quando anda pela savana, majestoso é o caminhar Hey yo, te amo minha família, hey yo, te amo minha família Sou um bimbizinho, me chame de Tic, essa é a mamãe e esse é o papai Mamãe botou um ovo e eu nasci, papai, cuidou muito de mim Hey yo, te amo minha família, hey yo, bebê, te amo Sou um bebê canguru, me chamo Joey, essa é a mamãe e esse é o papai Mamãe me colocou na bolsinha dela, uma pervilha pequenina Hey yo, te amo minha família, hey yo, bebê, te amo Sou um bimbizinho, me chamo de Tic, essa é a mamãe e esse é meu irmão Estamos com fome, estamos com fome, vamos caçar Não sei, caçar e nadar também Hey yo, te amo minha família, hey yo, bebê, te amo Zaza-zi-zi-zi-zi-zi-zu-zu Zaza-zi-zi-zi-zu-zu Vamos lá! Indo ver um elefante no zoológico Mexe, mexe, mexe sua tromba Ha 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 Indo ver um canguru no zoológico Leva um filhotinho na sua bolsa Ho, 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 ho Indo ver um pavão no zoológico Anda, anda, anda e faz pose Ha, 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 ha Indo ver um golfinho no zoológico Pula, pula, pula no ar Ho, 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 ho Zá, zá, zi, 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 zi Zá, zá, zi, 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 zi Zoológico! Zá, zá, zi, 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 zi Zá, zi, 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 zi Vamos lá! Indo ver um pinguim no zoológico Dança, dança, dança e agita Ha, 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 ha Indo ver um gamba no zoológico Faz um pum, opa, desculpa Ho, 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 ho Indo ver uma girafa no zoológico Estica, estica o pescoço Ha, 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 ha O rinoceronte no zoológico Bufa, bufa, bufa e assopra Ho, 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 ho Zoológico! Ah, meu rabinho sumiu Alguém viu meu rabinho Rabinho de porquinho Alguém viu meu rabinho Que é todo enroladinho O das zebras moscas pode espantar O canguru usa pra se sentar Ah, não, 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 não São o meu Alguém viu meu rabinho Rabinho de porquinho Alguém viu meu rabinho Que é todo enroladinho O do pavão pra embelezar Do cachorro pra cumprimentar Ah, não, 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 não São o meu Tudo bem! Vou procurar o meu rabinho Mais uma vez Ah, ah, ah Alguém viu o meu rabinho Rabinho de porquinho Alguém viu o meu rabinho Que é todo enroladinho O do hipopótamo pra se limpar O peixe usa pra nadar Ah, não, 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 não São o meu